Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 14 de novembro de 2016, uma terça-feira véspera de feriado pra maioria de vocês, porque eu vou trabalhar amanhã e tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias, o Ralé News. Bom galera, eu tava fuçando na internet e nas minhas fontes pra trazer um Ralé News bacana pra vocês hoje e descobri que o nosso parceiro aqui do canal, praticamente um parceiro, o Windows Club, que eu sempre trago notícias deles, trouxe uma celebração de aniversário de 15 anos do lançamento do Xbox e eu achei muito interessante. Pra falar a verdade, o Xbox eu não fazia nem ideia de que eu ia ter um Xbox na minha vida. Lógico que eu não comprei a primeira versão, eu fui cair de paraquedas no Xbox 360 com aquela versão vermelha, arcade, bonitaça, do Resident Evil, mas pra mim era tudo muito novidade o Xbox. E quem tinha era só a galera realmente, 15 anos atrás eu tava com 17 anos. Era só a galera que tinha grana mesmo, naquela época rolava muito 3DO, Neo Geo, a galera que tinha boa, né galera? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho pra vocês da história do Xbox, muita gente nem sabe como é que o console surgiu, né? Nem tem a mínima ideia aí de como é que a parada aconteceu, mas vamos lá. Eu vou ler um pouquinho dessa matéria quase na íntegra pra vocês, mas se vocês quiserem conferir, tá logo abaixo aqui na descrição. Há 15 anos atrás a Microsoft lançava seu primeiro console, o Xbox. O console original inicialmente significava abreviação de caixa, né, que é Box, com o DirectX, que tem um X, então Xbox. Ele foi concebido como uma forma de trazer o poder dos jogos da Microsoft pra ganhar a vida em um aparelho autônomo, mas essa não era a primeira investida da gigante de softwares na plataforma de jogos. Antes do primeiro Xbox, a Microsoft tinha criado uma plataforma de software que era utilizada no videogame SEGA Dreamcast. Qual de vocês aí teve um Dreamcast? Coloca aí na descrição pra mim. Descrição não, no chat. Baseado no Windows CE. Essa plataforma usufruía dos gráficos DirectX e tecnologias de som, e foi projetada pra tornar mais fácil portar os jogos do Windows pro Xbox. O carro-chefe da Microsoft pro primeiro Xbox era um jogo exclusivo de tiro chamado Halo, que colocava o jogador na pele de um herói espacial, né, o Master Chief. Quem não lembra, né, galera, quando lançou o Halo aí, vocês que tiveram o console, enfim, o Halo já vem fazendo sucesso desde muito tempo. O sucessor do Xbox original foi revelado no dia 12 de maio de 2005, que foi o Xbox 360, cara, e foi, eu lembro, eu vou falar pra vocês, a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar online com a galera foi justo o GTA IV, em que eu fiz boas amizades, conheci muita gente lá e era muito legal. Cara, eu fiquei abismado. A primeira pessoa que eu dei de cara no multiplayer do GTA Online IV foi uma menina que falava espanhol, e eu comecei a desembolar lá pra tentar aprender a jogar e foi muito da hora mesmo. A Microsoft investiu muito na qualidade e na estabilidade da sua Xbox Live, o que transformou em uma plataforma confiável pra competições de grandes franquias de tiro, como o Halo e Call of Duty. E na época o Xbox 360 fendeu 77 milhões de unidades, galera, superando o PlayStation 3. No Brasil, 9,2 milhões de consoles foram vendidos, dados, dados aí, fornecidos do término da geração, mas que esses números já são muito maiores. Garanto que muitos de vocês aí, até hoje, estão comprando o Xbox 360 e caindo aqui no canal, ou seja, um console de 2005, lógico, que passou por diversas adaptações, sem mexer muito aí na parte de desempenho, mas de hardware, houve sim, né, até, por exemplo, um dos meus vídeos que mais tem acesso no canal é um adaptador do Xbox, do Kinect pra Xbox Arcade, que não existia, e eu fui, por sinal, comecei o canal logo aí, querendo ajudar a galera, e daí até hoje estamos aí, né, com quase 30 mil rolezeiros. Mas nem tudo são flores, o console apresentou problemas graves, como a Death Red Light, ou Luz Vermelha da Morte, né, aquelas três luzes insuportáveis, cara, eu já tive isso no meu console, mas acreditem, eu não precisei mandar pro autorizado que voltou a funcionar sozinho. As famosas três luzes vermelhas no lugar das quatro verdes no botão Power do console, né, essa iluminação indicava uma falha generalizada na placa-mãe do videogame, inutilizando o seu uso, não no meu caso. A Microsoft obteve um prejuízo bilionário por conta desse erro aí, galera. Logo depois veio o Kinect, também que merece destaque, lançado em 4 de novembro de 2010, e o aparelho possibilitava jogar sem nenhum joystick. Quem não lembra, cara, quando isso foi lançado? Eu lembro que eu vi uma matéria no Jornal Nacional, o cara mexendo lá, me parece que um dos engenheiros do Kinect é brasileiro, né? E eu lembro, cara, o cara jogando lá com as mãos. Aí veio o Kinect Adventure, aquela bosta, aquela porcaria daquele jogo. Eu joguei, mas inclusive tinha até outro dia aqui em casa. Mas foi algo que realmente marcou mesmo a época da galera, né, que teve a oportunidade de comprar o Kinect aí. Eu comprei, na verdade, eu ganhei. Olha pra você ver que bacana. Vou contar uma história pra vocês rapidinho. Pra quem sabe eu mexo com música, né? E a nossa dupla tinha uma fã, tem uma fã, que me deu de aniversário um Xbox Elite, cara, com o Kinect. Eu lembro quando eu recebi aquilo, eu falei, caraca! E essa fã era dona de uma loja aí de eletrônicos, que vendia videogame, e me deu de presente, cara, de aniversário. Eu falei, cara, meu Deus do céu, ganhei um. Aí eu fiquei com dois, vendi um e tal. E aí o resto da história vocês conhecem, né, que eu vendi o 360 depois. Em 2013, a Microsoft lançou o seu Xbox One. Eu lembro, eu comprei lá, paguei R$2.200, não, R$2.040, com o Kinect e um controle, que eu tenho até hoje, né, só tenho um controle. E, galera, eu lembro que na época, bem no começo, eu fiquei muito pé da vida, porque eu tinha vendido o Xbox 360, porque não tinha jogo nenhum, cara, nenhum. No máximo que eu jogava era o Rise, daquele que eu tenho aí, até hoje, o Rise, Son of Rome, que tá ali atrás na estante. Foi um jogaço, mas os inimigos eram muito repetitivos, aquela coisa toda, né? E o Market também foi considerado culpado por focar mais na parte de entretenimento ao invés de jogos, ou seja, aquilo que eu tava falando pra vocês. Galera, desceu a lenha porque o Xbox One, beleza, que é uma central de entretenimento violenta, isso eu concordo com todo mundo, é. Mas naquela época tava sendo focado muito em entretenimento, cara, muita coisa. Tava esquecendo de jogos e não lançava jogos de jeito nenhum. Logo depois, sob um novo comando, veio o lançamento, né, do Xbox One S, todo mundo já tá careca de saber. E as vendas do console aumentaram bastante, e vem até hoje superando a do PlayStation 4 desde então. Phil Spencer, novo líder da divisão de jogos, conseguiu reinventar o console e trazer recursos bem aceitos, como streaming de games pra Windows 10, e a retrocompatibilidade, cara, que pra mim foi uma das melhores funções que já fizeram. No segundo semestre do próximo ano, vocês sabem que tá chegando aí o Project Scorpion. E vendo o PS4 Pro já dá pra ter uma ideia de que a tecnologia nova vai chegar com os dois pés na porta. E isso sem contar N matérias que estão falando que o Xbox Scorpion vai superar o hardware do PlayStation 4 Pro. Mas eu só acredito venda, como diz o Raul Gil, né, mano? E terminando essa matéria, o console será utilizado pra fortalecer o DirectX 12 e a nova plataforma universal do Windows 10, ou seja, os aplicativos UWP. Além de possibilitar jogos em 4K, realidade virtual e ser o mais poderoso já lançado na história. A ideia é tornar consoles e PCs mais próximos do que nunca. Ou seja, a história aí teve um monte de reviravolta, teve altos e baixos, e o Xbox tá aí firme e forte, e pra mim tem uma das plataformas de jogos online mais sólidas que existem, que é a Xbox Live. Ou seja, a gente tá muito bem servido. Então se você aí tá acompanhando o canal, não tem o PlayStation 4, não tem o Xbox One, ou o Xbox One S, e tá afim de comprar um console, cara, compra o Xbox que você vai tá muito bem servido. Não é palavra de fanboy, é palavra de estatística, de acompanhar o dia a dia dos games, e realmente ver o que as coisas, como as coisas acontecem, né? Como eu falei pra vocês, em breve provavelmente eu vá ganhar, ou adquirir um PlayStation 4, pra também entender o outro mundo da Sony, né? Pra começar a trazer coisas novas pra gente aqui no canal. Mas eu só tenho a dar parabéns à Microsoft. Tenho certeza absoluta, porque há um tempo atrás, pessoas da Microsoft fizeram contato comigo, mas isso é um outro capítulo que talvez um dia eu conte pra vocês. Essas pessoas, elas assistem os meus vídeos, principalmente quando é bem focado em produtos Microsoft. Então, pra você aqui da Microsoft, parabéns por trazer entretenimento, coisa boa pra gente. E a gente espera aí mais 15 anos de vida aí, pra Microsoft, pro Xbox em si. Mas 15 anos não, né? A eternidade aí, mano. Até enquanto a Terra existir. Até lá a gente vai estar jogando nem sei como, né? Maioria de nós aqui não vai ter que perguntar a história. Maioria de nós é ótimo. Eu tô falando daqui a mil anos, acho que é só se inventarem a pílula da imortalidade nesse meio tempo. E pra finalizar o vídeo de hoje, galera, parece que vazou o preço do Nintendo Switch. Eu fiz questão de trazer pra vocês aqui, porque eu devo comprar o console também, né? E ele pode ter sido revelado por uma filial canadense da Toy R.U.S. Essa matéria tá lá na íntegra no site da IGN e diz o seguinte. A filial canadense da Toy R.U.S., grande rede varejista de brinquedos e jogos da América do Norte, pode ter acidentalmente revelado o preço do futuro console da Nintendo, o Switch. Por um breve período de tempo, a listagem do hardware exibiu o seu preço como sendo de 329,99k, de cerca de 242 dólares, ou 832 reais. Ah, vai só achando que vai chegar esse preço aqui no Brasil, né? A informação já não está mais disponível. Lógico, a galera deve ter tirado correndo. Como apontado pelo portal especializado em tecnologia WCC-FTEC, O possível preço do console ficaria próximo ao das versões mais básicas do PlayStation 4 e Xbox One. Sem falar que essa é a mesma faixa de preço utilizada no lançamento do extremamente bem-sucedido Wii, que custava 250 dólares no seu lançamento. Essas informações estão alinhadas com rumores apontados pelo portal Let's Play Video Games, que afirmam que duas fontes distintas de uma grande rede de lojas do Reino Unido venderiam o modelo básico do Switch por 199 euros, cerca de 249 dólares ou 858 reais. Ou seja, está tudo caminhando aí para esse rumor realmente ser verdade. Se vocês forem parar para pensar, a gente já está metendo o pé em dezembro aí. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quatro meses para o lançamento do Switch. Ou seja, a parada vai chegar mais ou menos a esse preço. Talvez a Nintendo vá lá e meta a faca, principalmente se for no Brasil. Aqui vocês podem esperar no mínimo uns 2 mil. Mas então, se você quer comprar, vá separando a sua grana. Beleza? Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido o Hallé News de hoje, com um pouquinho de história aí do Xbox, trazendo essa novidade do Nintendo Switch aí, que pode ter sido revelado o preço. Se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, e agora eu estou lá no Instagram também, blog Hallé. Outra coisa, quer me seguir na live da Xbox One? Blog Hallé. Quer entrar no meu Clubs do Xbox Live, cara? Me procura lá, blog Hallé, e me adiciona, manda um convite que eu adiciono vocês depois. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui em cima, clicando na minha carinha bonitinha. e assim vocês não perdem nenhum conteúdo do canal. Deixe o seu like, o seu favorito, e compartilhe esse vídeo aí na sua rede social, Facebook, manda pra galera do WhatsApp. Então é isso, moçada. Tamo junto e misturado. Aquele abraço, fiquem com Deus e fui. Valeu, moçada.